Oi gente, tô aqui arrumando a cama e resolvi falar com vocês, não lembro se eu já dei essa diquinha, mas pra quem não tem muito espaço em armário pra tá guardando o edredom, os travesseiros, o que que eu faço aqui ó? Ali eu tenho o travesseiro que a gente dorme, mais o meu edredom dobradinho, deixa eu te mostrar, pera aí, ó, tá vendo? Fica ele assim dobradinho e esse porcinho esticado é o edredom que o marido dorme e agora eu vou colocar a colcha por cima, tá vendo? E aí arruma ali os travesseiros, o porta-travesseiro decorativo, né? Que é o da colcha. Aí fica tudo aí esticadinho, tudo no lugar, não precisa a gente estar guardando o edredom, travesseiro, essas coisas dentro do armário, né? Que geralmente a gente não tem muito espaço em apartamento, né? Então, a dica de hoje. Ó, e prontinho, tá a caminha aqui arrumadinha, aí o travesseirinho consegue ficar até mais arrumadinho, mais retinho, né? Porque tem o apoio lá atrás. E oremos hoje que o marceneiro está vindo, vamos ver se ele termina meu quarto. Meu quarto ainda falta ali, ó. Vai uma cabeceira, aqui vai espelho, de ponta a ponta, aqui vai uma mesinha de apoio, e desse lado aqui, outra mesinha de apoio. E as portas, né? Que ainda estão sem as portas, porque as portas são de espelho. Ele só trouxe aqui, não são de espelho, tá vendo? As de espelho, ele demorou o espelho para entregar, enfim, mas a história que ele conta, né? E se Deus permitir, hoje essas portas estão aqui. Então tá assim, ó. E aqui tem meu acompanhante, meu ajudante de mamãe, né, coisa mais linda? Cadê o amor da mamãe? Quem é o colecionzinho de mamãe? Tá soninho? Tá, filho? Oh, meu Deus, é muito carinhoso, é meu precioso. Então bora lá, agir a vida. Tchau, tchau. Vou colocar aqui umas roupas escuras, para bater. Depois vou secar ela, que é só short de, aquele short tipo de paninho fininho, sabe? De taquetel, de corrida, de malhar, essas coisas. Então botei aí, pra ligar, né? E aí daqui a pouquinho, quando terminar a lavagem, eu já seco ela e já guardo. Porque eu tô com muita roupa acumulada. Porque já veio da mudança com roupa suja, acumulou daqui, acumulou de viagem. Então tá uma loucura. E o tempo aqui tá fechadinho, deixa eu te mostrar. Ó, amanheceu nublado, bem feio. Tá vendo como é que tá bem fechadão? Bem, bastante nuvem. Essa época aqui, gente, já é a seca, não chove. Já tem dois dias que choveu, então o tempo tá muito louco, né? Então eu tô secando roupa, né? Senão não vai dar tempo de lavar tudo. Agora eu vou, deixa eu puxar aqui. Lavar o banheiro da Lelê, que eu não limpei ele ontem. Ó. Aí eu vou vir agora aqui e dar uma super geral, porque tá bem sujinho. O dela é igual o nosso lá, né? Só que eu não fiz aquela parte diferenciada lá dentro do box, tá vendo? Porque como ele é menor, eu achei que fosse ficar menor ainda, né? Se você põe escuro, diminui. Então eu deixei ele todo nesse porcelanato branquinho aí, marmorizado. Então bora lá agora arrumar isso aqui. Ó, acabei. Agora, tudo limpinho. Ó o espelho. Lá dentro também tá tudo limpinho, limpinho. Tá uma delícia, super cheiroso. Prontinho. Vou começar a arrumar aqui o almoço. São meio dia e cinco agora. Já tenho o arrozinho, né? Que eu fiz ontem à noite, vou só esquentar. Aqui eu tenho um pouquinho de aempinho, ó. Vou fritar ele na airfryer. Aqui eu tenho um pouquinho daquele cremezinho do aempinho que eu fiz. Maravilhoso, tá meio esquento. Aqui eu tenho um filézinho, ó, de frango. Só grelhar. E feijãozinho pra ferver. Então é isso que a gente vai estar almoçando. Agora. Acabamos de almoçar. Eu coloquei ali um carrezinho pra descongelar pra janta. Daqui a pouco eu tempero, jogo água fervendo nele. Faço um monte de coisa. E agora eu vou bater essa polpa aqui, ó. De laranja com acerola. Pra gente tá tomando um suquinho aqui após o almoço. E ela é bem gostosa. Que foi, filho? O Duque tá chorando aqui, gente. Que ele tá escutando outro cachorrinho latir. Já tirei a roupa que eu lavei e botei pra secar, ó. E a dica é você dobrar ela já quentinho. Não esperar ela muito tempo dentro da máquina. Não, senão fica... Emaranhado, minha filha, que nem ferro da jeito. Então tá aqui. Ali eu já tô tirando as toalhas. Que eu coloquei ontem pra secar. Já tá tudo sequinha. Aí eu vou guardar. E vou colocar mais roupa pra bater. Só vou esperar um pouquinho a máquina dar uma esfriada, né? Porque ela fica bem quente porque secou, né? E aí eu vou lavar mais roupinha e vou estender aqui mesmo. Então, gente. Tava esperando a máquina esfriar pra lavar roupa, né? E aí resolvi tirar um tempinho pra mim, ó. Fui fazer... Minhas unhas. Acabei de fazer agora. Eu mesma que faço. E eu tava um tempão sem fazer. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer a minha unha. Aí fiz. Agora eu vou esperar ela secar. Enquanto isso eu vou responder nos comentários. Ver um videozinho. E depois eu volto pras atividades de casa novamente. É importante, né? A gente também tirar um tempinho pra gente. Aproveitei pra arrumar minha caixa, né? De esmalte. Agora tá tudo organizado. Tudo limpinho. Retirei aqueles ali que estavam... É... Assim, ó. Tá vendo? Esquisito, sabe? Ainda tá na validade. Mas tá esquisito e alguns já estão vencidos. Aí tirei aquilo ali pra jogar fora. E aí ficou assim. Prontinha. Já botei roupa pra bater. Já deu tempo da máquina esfriar. Tô fervendo aqui essa água. Pra eu colocar aqui no carrinho, ó. Vou abrir aqui o outro pacotinho. Quase que não sai. Aí eu lavo primeiro ali na água fria. Arruma aqui na bacia, ó. E taco ali. Água fervendo aqui em tudo. Deixa um pouquinho. Sobe, solta uma gordurada danada, gente. Muita gordura. Aí depois eu lavo novamente na água fria. E aí que eu tempero. Então é isso que eu vou tá fazendo agora. Que vai ser nessa jantinha de hoje. Ó, gente. Já ficou aqui de molho. E olha o tanto de gordura. Olha essa água. Tá vendo o brilhinho, ó? Tudo de gordura. Aí eu jogo essa água fora. Vou lavar ele um por um. E vou botar aqui pra escorrer. E depois eu tempero. Pior que eu acabei de ver que eu não tenho limão. Não acredito, gente. Eu amo carregar o limãozinho. Poxa, e não tem. Mas faz aqui, né? Então bora assim mesmo. Tcharam! Uma nova pessoa. Aproveitei que eu fiz as unhas. Aí deu uma animada. Falei que, sabe, eu vou passar uma prancha no meu cabelo. Tinha muito tempo que eu não passava. Falei, ah, eu vou passar. Porque eu gosto dele assim, sabe? Prefiro ele assim. Falei, ah, eu vou passar pra ver se dá uma animada aí na autoestima. Que tá complicado. Enfim, de volta agora pra realidade. Bora começar o jantar. Anima aí. Vou botar o feijão pra cozinhar. Que eu deixei ele de molho agora de tarde. Então eu vou botar pra cozinhar. O carré já tá no temperinho, né? Pegando o gostinho. E vou fazer um inhame. Um purezinho de inhame. Então bora lá comigo. Gente! Estou cozinhando inhame. E ele sempre faz isso, ó. Esse espumeiro dele sobe e entorna. Tudo. Duque tá louco aqui esperando o pedaço do inhame. Minha mãe fala inhame, ele vem. Tá aqui, ó. Tu quer o inhame, filho? Quê? Vou te dar. E aí, ó. Já tá bem cozidinho. Que eu vou fazer purezinho, né? Eu vou tirar aqui umas rodelinhas pra ele pra esfriar. Mas eu não sei, gente. Sempre acontece isso. Se alguém tiver alguma dica do que fazer, o que colocar. Por favor, comenta aí embaixo pra mim. Eita! Feijão já cozinhou. Também vou abrir agora pra temperar. O feijão ficou pronto já. Já tá cozidinho, ó. Tirei um potinho pra congelar. E esse aqui eu vou temperar agora pra nossa janta. Aqui tá o inhame, ó. Eu coloquei só uma colher de manteiga. Tô amassando aqui bem ele. E aí depois eu acrescento o leite. Aí isso aqui é só pro papai e pra grelê. Eu não gosto de inhame. Lucas também não. E alguém tá aqui esperando o pedaço dele, ó. Filho! Mamãe vai dar pra você, tá? Mamãe vai dar, ó. Tá aqui, gente. Tá esfriando. Tá esfriando, meu amor. Ó, acabei de tirar o carrezinho da airfryer. Ó como é que ele fica, gente. Depende do tempo que você for deixar, ó. Ele vai ficando mais douradinho, tá vendo? Eu gosto. Meu marido gosta mais no óleo, né? Ele frita no óleo. Mas assim fica top pra gente. A gente come de boa, aceita. E acabei de dar janta pra Lelê. Lucas e papai desceram pra academia. Então só vão jantar depois. E eu vou comer esse carrezinho agora. Oi, gente. Vim finalizar o vlog de hoje. Tá muito frio aqui. Muito frio. Alguém deu um pulo aqui no sofá. Tá muito frio, gente. Acabei de dar jantinha pra Lelê, né? Como eu falei pra vocês, papai e Lucas estavam lá embaixo. Papai subiu agora. Lucas ainda tá jogando bola. E aí vou fazer lá a janta pra ele. Vou tomar um banhozinho, me agasalhar. Tomar um chazinho. E ficar bem quietinha. Porque tá, é frio por aqui. Me conta aí como é que tá na cidade de vocês. Por aqui tá... Garoto, por aqui tá frio, gente. Até de dia o friozinho aumentou demais. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Não esqueçam de deixar aquele like pra mim. Se inscrever aqui no canal. Compartilhar o vídeo. Compartilha o canal pra me ajudar a crescer. E comentar, que eu adoro interagir com vocês, tá bom? Um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.